Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Dileto e amado ouvinte, Deus abençoa você e seu domingo. Sou Dom Adair, bispo de Formosa, orando com você nesta manhã do dia 7 de novembro, dia de todos os santos, domingo. Eu espero que você, que ama tanto a sua comunidade, a sua paróquia, vai estar lá para celebrar a Santa Missa, para fazer essa comunhão bonita com todos da sua paróquia, da sua igreja, vivendo esta alegria de Deus no coração. Quão bonito é o dia do Senhor, como nossa Páscoa semanal, quando nós mergulhamos no mistério do amor de Deus, que se realiza de maneira profunda no altar de Deus. O altar é, na nossa paróquia, na nossa comunidade, o lugar central do ágape, do amor. Tudo, numa paróquia, converge para o altar. Os trabalhos, a santificação do povo no dia a dia, através dos seus afazeres, como mãe, como pai, como filhos, como estudantes, profissionais liberais, etc. Todo mundo ali católico, trabalhando, buscando sustento para suas famílias, mas se santificando naquilo que faz. Todas as pastorais, os serviços da igreja, também fazendo aquilo que é necessário para a santidade das pessoas. Tudo isso é canalizado para o altar. Por isso que hoje, domingo, é um dia que nós fazemos nossa procissão. A gente sai de casa para a igreja. E a gente vai levando tudo, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, seja no dia a dia da nossa vida para o sustento da família, seja no dia a dia das nossas pastorais, da catequese, da evangelização, tudo. Tudo é para o altar. E lá no altar a gente comunga. A gente recebe Jesus pobre, que se enriqueceu a todos nós com a sua graça. A gente vai ao altar levando tudo que Deus tem realizado na nossa vida. E lá a gente recebe a força para voltar, para continuar. A vida é esse permanente continuar. A gente vai realizando as coisas no dia a dia. Vamos nos envelhecendo. Vamos caminhando para o nosso fim, cumprindo a nossa obrigação antes que o tempo passe. Como é bonita a vida cristã. A igreja é indefectivelmente santa. Cristo amou-a como sua esposa e deu-se a si mesmo por ela a fim de santificá-la. Por isso todos na igreja somos chamados à santidade. A igreja é santa. É a esposa do Senhor. E nós somos seus filhos. Nela mergulhados pelo nosso batismo para vivermos a santidade. Como nos ensina o Conselho Vaticano II na Luma e Gêncio, número 39. Somos todos chamados à santidade. Quando a Santa Igreja de Cristo, na sua liturgia, reserva um dia para a comemoração de todos os santos, que geralmente é feito no primeiro de novembro, mas por causa do trabalho, essa coisa toda aqui no Brasil, a gente coloca no domingo seguinte ao dia primeiro. E hoje, dia 7, nós estamos celebrando essa bênção. Lembrando todos os santos e santas. A igreja prega o mistério pascal. E esse mistério pascal é pregado nos santos que sofreram com Cristo e com ele são glorificados. A igreja propõe a nós, fiéis, os exemplos deles, que atraem todos ao Pai por meio de Cristo e implora por seus merecimentos os benefícios de Deus. Hoje, numa só festa, celebram-se, junto com os santos canonizados, todos os justos de toda raça e nação, cujos nomes estão inscritos no Livro da Vida. Apocalipse 20, 12. Hoje é um dia que nós queremos celebrar com alegria, pedindo ao Senhor essa graça de alcançarmos a santidade, nossa santidade pessoal. Um católico que não quer ser santo, ele está perdido. Não está no rumo certo. Todos nós precisamos cultivar no coração o desejo grande de santidade. Nós queremos ser santos. Santo como Deus é santo. Esse deve ser o nosso desejo e deve ser também hoje o nosso pedido a Deus, Senhor, que eu seja santo como Tu és santo. E a gente olha para os grandes santos e santas da igreja e encontramos neles a motivação para seguirmos. Ah, para ser santo não precisa ser padre, não precisa ser bisreligioso, não. Precisa ser batizado. E nós temos leigos, homens e mulheres, casados, que são reconhecidos santos pela igreja, pessoas solteiras. Os santos são os mais variados exemplos que nós temos na história da nossa igreja. Exemplos tão bonitos, tão profundos. Eu te convido hoje a viver a sua santidade. A buscar essa santidade. E São José Maria Escrival, fundador do Opus Dei, a gente sempre recorda aqui, ele nos ensinou esta capacidade que todo ser humano tem de se santificar pelo seu trabalho. Você como dona de casa, cuidando dos meninos, cuidando da casa, você se santifica nisso. O pai de família na fábrica, em cima do trator, pilotando ônibus, limpando as ruas da cidade, fazendo qualquer que seja o trabalho, ele se santifica nisso. Isso é um dom, isso é uma graça muito importante, que a gente não pode esquecer nunca. Como é bom viver essa graça de santificação do nosso coração em Cristo. Que todos os santos intercedam por nós para nos ajudar nesta tarefa de buscar a nossa santidade. A liturgia da Santa Igreja nos coloca neste domingo, com uma aclamação ao Evangelho, aquela, versículo 28 de Mateus 11, que nós sempre lemos aqui. É uma palavra forte de Jesus, que eu gosto muito. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais, a carregar fardos pesados. E descanso eu vos darei, diz o Senhor. Se você se sente esta pessoa que está em situação de penúria espiritual, está sentindo uma pessoa cansada, oprimida, lembra, nosso Senhor te acolhe. Te acolhe nos braços da sua eternidade, para lhe dar vida, suavidade, santidade ao seu coração. Basta que você abra seu coração e busque esta graça com amor, com firmeza, com determinação. Deus quer te salvar. Deus quer te abençoar. Tenha coragem. Siga, siga com fé os caminhos de Jesus. Vinde a mim vós todos que estáis oprimidos e sobrecarregados com os vossos fardos. Tomai sobre vós, diz Jesus, o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Muitas vezes, meu dileto ouvinte, nós não temos outro refúgio. O médico não resolve, o padre não resolve, o psicólogo não resolve, o remédio não resolve. A família não resolve. Então sobra quem? Você e Cristo. Eu e o meu Senhor com sua cruz. Mas é verdade? Muitas vezes, a realidade é assim. Você já não tem mais outro lugar, outro refúgio. Aí sobra o Cristo. E se você tem fé, se você dobra seus joelhos numa adoração profunda e de entrega profunda a Cristo, com certeza você vai levantar desta situação como uma pessoa restaurada. Cristo quer restaurar sua vida, o seu coração, a sua existência e te dar a graça de uma vida nova. Isso não tem preço. A gente precisa aprender a buscar o poder da nossa fé. Nossa fé tem poder. E quando eu me jogo nos braços de Deus, pela minha fé, com profunda determinação, despojando de tudo, com certeza eu terei essa resposta. A resposta que vem deste amor costumeiro e eterno de Jesus, que quer tocar o seu coração nesta manhã de domingo. Você que está no quarto, está na cama, está aperreado com preguiça, desanimado para ir à missa hoje, não faça isso. Levante. Se tem a missa agora de manhã, corra para a missa. Chega 15 minutos antes. Vai lá no Santíssimo. Entrega. Entrega tudo a Cristo. E você vai ser restaurado. Deus te ama. Deus te quer. Ele te acolhe com todo o amor para que você alcance a santidade. Deixe que seu nome também seja inscrito no livro da vida. Acolha o poder de Cristo no seu coração. Seja uma pessoa santa. Joga fora esses vícios, esses orgulhos, essas dependências que você tem na sua vida. Isso não é próprio de quem quer a vida nova. É preciso renunciar à vida velha, à vida de pecado, à vida de orgulho, para trilhar o caminho da vida nova, à vida na graça. O mundo quer te tirar desse caminho. A nova ordem mundial entra na cabeça das pessoas para domesticá-las no caldo nauseabundo do pecado, dos maus pensamentos, da descrença, para aterrorizar a sua alma, e você pensar que as coisas do mal é que são boas, e não as coisas de Deus. Que nosso Senhor encontre lugar no seu coração para derramar nele o Espírito Santo e assim você buscar a sua santidade pessoal que vai ajudar a santidade dos outros, que vai influir positivamente na sua família, na sua comunidade, na sua paróquia. Deus seja louvado por este domingo tão abençoado e que todos nós juntos sejamos santos. Pai Santo, Deus de amor, abençoa o ouvinte deste programa. Toca o coração cansado, ofendido, machucado, maltratado de quem nos escuta nesta manhã. Que as luzes, bem-fazejas, que brotam do coração do teu Filho Jesus na cruz, alcance e ilumine os corações escurecidos pela tristeza do pecado. dai no Senhor vida nova, vida na graça, vida de santidade. Cura os que estão tristes, abatidos, sobrecarregados e ofendidos por tantos males deste mundo. Senhor, que a tua paz reine no coração do ouvinte que ora comigo nesta manhã pedindo esta graça da cura, da bênção que vem de nosso Senhor. Que o seu coração se torne lugar de Deus. Que a força do ressuscitado mova da sua vida todos os pesos e tristezas a fim de que a sua existência se torne leve, abençoada, testemunhal conforme a vontade de Deus. Deus te abençoa, prezado ouvinte, e cura na sua vida todas as chagas e dores que te afastam de Deus e do próximo. Amém. Pela intercessão de todos os santos e santas da nossa igreja, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para você e os seus. Levante, organize, participe da Santa Missa, pois, domingo com missa, semana na graça, domingo sem missa, semana sem graça. Até amanhã, se Ele nos permitir. Amém.